Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui pra vocês. E gente, vocês estão vendo que eu tô andando, né? Que eu tô descendo, né? Eu vim em casa e agora eu tô descendo e quero explicar pra vocês porque eu passei aí oito dias, quase oito dias. Olha a Ingrid lá atrás. Quase oito dias sem gravar vídeo, né? Sem postar vídeo pra vocês. Então eu vou aqui nesse vídeo tentar esclarecer. Vai ser um vídeo bem rápido, mas eu quero esclarecer pra vocês o motivo que eu fiquei sem postar vídeo esses dias, tá bom, gente? Na quarta-feira da semana passada, estava tudo bem, né? Daí eu soltei o último vídeo. Quando foi na quinta-feira eu precisava ir na cidade. E daí eu acordei, né? Tava pensando em até gravar um vídeo pra vocês e tal. E fui, só que eu precisava passar na casa de manhã pra pegar um documento que tava lá. Então eu saí e fui lá na casa de manhã. Quando eu cheguei na casa de manhã, eu fiquei no carro e mandei Dorian pegar o documento. E daí eu vi que Dorian tava custando, né? Tava demorando. Então eu fui, resolvi descer do carro e fui lá. Quando eu cheguei lá, a manhã tava doente. Ela tava muito sonolenta e, tipo assim, ela tava com a pressão baixa, muito baixa. Quando foi depois, a pressão dela subiu de uma vez, foi pra 18. E daí ela começou a ter os sintomas de AVC. De quando ela teve o último AVC, né? Então a gente não pensou duas vezes. Pegamos, colocamos ela no carro e levamos pro hospital. Pra o postinho, na verdade, né? E quando chegou lá no postinho, tinha médico e daí ela avaliou. E falou que iria esperar porque tava tudo bem com ela. Ela tava corada, hidratada, os batimentos estavam bem. Só que a pressão dela tava muito alta. Então ia esperar baixar a pressão. Caso não baixasse, ia transferir pra outra cidade, né? Pra um hospital maior. Porque no hospital da cidade mesmo tava sem médico. Aí daí tudo bem. Até aí tudo bem. A gente ficou esperando, só que a pressão dela não baixava. E daí eles resolveram transferir ela. Só que quando eles resolveram transferir ela, a gente não quis levar. Por conta que, uma que, por conta dessa pandemia e tal. E outra também, gente, que a gente ficou com medo, né? De transferir, porque eles queriam puxar a senha, acho que é assim que fala. Pra mandar pra outra cidade e a gente não sabia que cidade caía e tal. E como ela já teve um histórico de AVC, então a gente ficou com receio e queria que, já que tinha médico, né? Que o médico, ele ficasse acompanhando ali. E daí, eles não aceitaram e mandaram pra casa. Disseram que se não fosse pra transferir, podia levar pra casa. Daí a gente trouxe. Eu comecei a cuidar em casa, né? Dando os remédios tudo certinho e tal. Acompanhando em casa. E caso se piorasse, a gente ia correr com ela pro hospital. Então, daí ela foi melhorando, melhorando, graças a Deus. E está melhor, né? Mas quando foi, isso foi na quinta-feira, aí eu passei a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. Lá na casa dela, onde ela morava no sítio. Quando foi no domingo, o pai decidiu, ele tinha comprado uma casa aqui perto de mim. E ele decidiu que ia se mudar pra ficar melhor pra mim cuidar dela e tal. Até pra mim não estar, pra ela não estar numa correria, né? Então, daí a gente decidiu que ia... Que eles quiseram se mudar, né? Então, a gente decidiu fazer a mudança. Só que daí ela já estava melhor, já estava andando. Só que ela não estava fazendo nada, né? As coisas dela, nada. E daí a gente foi e começou a fazer a mudança. Então, a gente... O domingo, no domingo a gente passou o dia, né? Trabalhando aí na mudança, organizando tudo. E graças a Deus ela estava aqui pertinho de mim agora. Aí eu dormi... O domingo eu dormi em casa. Vim, como é perto, eu vim dormir em casa. Porque eu dormi em casa na quarta-feira. E não tinha dormido mais. Então, eu estava com o Ingrid lá e a Dorinha estava sozinha em casa, né? Então, quando foi no domingo eu vim pra casa. Já que ela estava aqui. Depois da mudança eu vim. E minha sobrinha ficou lá com ela. E daí... Aí a gente ficou. Eu fiquei em casa. Quando foi na segunda-feira eu desci pra lá. Pra terminar de arrumar as coisas, né? De organizar as coisas tudo. Da mudança. E também pra ficar com ela lá. Porque pra fazer comida, essas coisas que ela não estava muito bem. Aí, quando eu cheguei lá, por volta de nove horas da manhã. A gente estava tudo tomando café. Não. Minto eu. A gente tinha acabado de tomar café. E o painho estava sentado no sofá. Quando eu pensei que não. Ele teve um desmaio, gente. O painho. Ele é idoso. Tem setenta e poucos anos. E daí ele teve um desmaio. E não demorou muito, né? A gente deitou. Fez todos os procedimentos ali. Pra um desmaio. E ele voltou. Não demorou muito, não. Foi coisa de, eu acho que, um minuto. Não chegou nem um minuto. Foi coisa muito rápida. Então, desde já, a gente redobrou, né? A atenção, né? Ficou mais, assim, atento. E aí, pronto. Ele passou o dia não muito bem, né? Passou o dia. Mas, manhinha... Ui, Ingrid. Mas, manhinha, graças a Deus, ela já estava muito bem. Então, só ele mesmo que teve esse desmaio. Então, eu fiquei lá. Eu e minha sobrinha, a gente não dormiu em casa. Então, eu fiquei lá. Então, não tinha clima, gente, pra gravar nada. Foi uma coisa, assim, inesperada, né? Vocês sabem que doença é inesperada. A gente não tinha clima pra nada, né? Pra gravar nada, pra falar nada. A gente só queria ficar com eles. E daí, graças a Deus, mas quando foi ontem, ele amanheceu bem melhor. Ontem foi terça-feira. Ele amanheceu bem melhor. Amanhã também, daí, a gente terminou de organizar tudo que a gente tinha pra organizar. Graças a Deus. E é isso, gente. Eu só queria vir aqui, né? Contar pra vocês o que aconteceu. O porquê, gente, que eu passei esse tempinho sem gravar. O porquê que eu não postei mais vídeos. Porque nem na comunidade eu fui pra avisar nada, né? E eu sei que muita gente gosta de manhinha, né? Que já viu ela aqui nos meus vídeos. Então, gosta e queria saber. E eu me sinto na obrigação também de vir aqui dar uma explicação pra vocês, tá bom? Então, graças a Deus, agora tá tudo se normalizando. Não tá tudo normalizado, né? Porque a gente ainda tem que estar com a atenção, assim, redobrada pra os dois. Mas está tudo bem melhor já. Eles estão melhor dormindo em casa. Estou descendo pra lá agora, mas... O tempo todo mandando mensagem, ligando, tá? Então, é bem pertinho aqui. É bem pertinho da minha casa. Que eu tenho aqui embaixo, né? Então, é bem pertinho de casa. Então, fica melhor, né? Fica melhor pra mim. Fica melhor pra ela. Então, é isso, gente. Eu só queria estar explicando. Então, agora por isso que eu tô andando. Porque eu tô descendo pra lá. Agora é sete e meia da manhã. Tá bom, gente? Então, eu tô descendo pra lá. Deixa eu... Exato. Tô descendo pra lá agora, tá bom? E, gente... Deixa eu abrir a porteira aqui. Qualquer coisa aí eu vou avisando vocês, tá bom? Qualquer coisa aí eu vou avisando como que tá. Mas, graças a Deus, se Deus quiser, agora vai ficar tudo bem. Eu não sei ainda a rotina dos vídeos, né? Porque antes eu tava postando todo dia. Mas, agora eu não sei como que vai ficar. Se eu vou conseguir. Então, eu não vou dizer pra vocês que é todo dia. Por enquanto. Por agora, né? Mas, aí eu vou fazer um esforço. Pra tá postando aí. Assim que der, né? Tá postando os vídeos, tá bom, gente? Então, é isso. Vou descer agora pra lá. É bem aqui pertinho, tá bom? Só queria vir aqui mesmo explicar pra vocês. O porquê que eu não postei vídeo. O porquê que eu sumi. Tá bom? Mas, então é isso. Tá bom, gente? Eu vou mostrar aqui um pouquinho. Mas, coisa rápida mesmo. Tá? Porque eu tenho que descer, né? Pra lá, já tô descendo. Já tô chegando. Tá bom, gente? Então, é isso. Tchau. 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 Tchau.